Amados irmãos e irmãs, paz e bem, passando para convidar a todos para a nossa noite do pastel, que se realizará no dia 18 de fevereiro, a partir das 20 horas, local União Operário, na rua Eumírio Nascimento. Venha participar conosco, colabore, nos ajudando a organizar a festa de São José. Então venha você, traga sua família e participe conosco. Teremos pastéis em três sabores, queijo, carne e misto, para que você possa saborear, confraternizando com as nossas famílias. Participem, ingressos no valor de R$ 25,00 para adulto e R$ 15,00 para criança até 10 anos. Então participem conosco, dia 18 de fevereiro, a partir das 20 horas, noite do pastel, em prol da festa de São José. Obrigado a todos, desde já, com as bênçãos de Deus.